Então seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Tema hoje, a qualidade das relações no ambiente de trabalho. Então hoje a gente vai aprender sobre o que é e o que não é o relacionamento profissional, a importância de se relacionar bem no trabalho, tipos de profissionais sem noção, dicas para se relacionar bem no trabalho e dicas extras. Vamos começar definindo o que é relacionamento. Então do latim, relatio, relacionar, significa estabelecer ligação. Então as relações são meios por quais nós nos conectamos às pessoas. A conexão é uma necessidade emocional essencial. É uma necessidade humana essencial no nível da estima. É o nível mais alto da pirâmide hierárquica de Maslow, de Abraham Maslow. Então depois você procura aí o que significa isso. Maslow é o psicólogo que criou uma teoria que define um padrão hierárquico de necessidades humanas. E o nível mais alto da pirâmide é o nível da estima. E a conexão está ali, a necessidade de conexão. Então é através das relações que nós nos conectamos às pessoas. As relações podem ser afetivas, podem ser familiares, podem ser sociais e podem ser profissionais. Hoje, especialmente, nós falaremos das relações no ambiente de trabalho. As relações de trabalho podem ser entre iguais, entre pessoas que estão no mesmo nível, isto é, entre colegas de trabalho, entre lideranças e liderados, e vice-versa, liderados e suas lideranças. Eu vou começar dizendo, tocando num assunto muito importante, que é motivo de grande dificuldade nessa relação, que é o seguinte, o seu colega de trabalho, se liga aí, o seu colega de trabalho não é seu amigo, nem seu inimigo. Não é seu parente, ok? Não é seu pai, não é sua mãe. E não é, cara, terapeuta seu, ok? Então é muito importante que você tenha clareza do que é uma relação de trabalho, para que você possa saber o que esperar de uma relação de trabalho. Por isso, os profissionais de determinada classe profissional tratam os seus pares como colegas. Fulano é meu colega. Ô, colega. Então isso é muito comum entre pessoas de uma mesma classe profissional, tratarem-se como colegas. Então, o que significa colega? Também vem do latim. Significa pessoa que pertence, segundo o dicionário, pessoa que pertence ao mesmo colégio, à mesma classe, escola, instituição, corporação, repartição ou sociedade. Então são pessoas que participam do mesmo ambiente social que você, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Então o seu colega de trabalho é colega, não é amigo, ok? E por que é muito importante se relacionar bem com as pessoas em qualquer contexto, e também, e talvez principalmente no ambiente profissional, que nós passamos a maior parte do tempo, a maior parte da nossa vida é dentro do ambiente de trabalho. Você precisa ter muita clareza, queridão e queridona, da sua hierarquia de valores. O que é importante para você nas suas relações? O que você espera de uma relação? O que é negociável e o que não é negociável em uma relação, ok? Então, por exemplo, eu, Tamer, eu não admito em nenhuma hipótese, eu não abro mão de uma coisa chamada respeito, ok? O respeito para mim está acima de todas as coisas. Então eu não quero saber quão favorável é o ambiente, eu não quero saber se eu estou ganhando um milhão de reais por mês, eu não quero saber o que está acontecendo ali. se o ambiente, se falta respeito no ambiente ou se o ambiente já não tem respeito por excelência, se as pessoas são desrespeitadas por excelência, eu estou fora do ambiente. Eu não tenho condição de lidar com gente desrespeitosa. Aliás, para pessoas que estão avançadas no processo do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, eu tenho muito desafiante lidar com determinados padrões de comportamento dos outros. não é que nós não tenhamos recurso para isso, a gente tem recurso perfeitamente para lidar com qualquer tipo de perfil de gente, ok? De pessoa. Só que a gente tem tanta clareza do que quer, a gente tem tanta clareza também do que não quer, a gente tem tanta clareza de quão nocivo é, de quão prejudicial é, de quão negativo é, quão ruim é para a sua saúde emocional e consequentemente psicológica e até física, você está num ambiente hostil que a gente acredita em geral é o que acontece que não vale a pena você lidar com determinadas coisas, lidar com determinados padrões. Então você precisa ter muito claro o que é verdadeiramente importante para você, né? Quais os seus princípios de vida. Isso vai, claro, nortear também as suas relações de trabalho, ok? Então os seus princípios, cara, eles vão nortear a sua vida por onde você for. Claro que dentro do ambiente de trabalho você se comporta de uma maneira, num ambiente familiar você se comporta de uma outra maneira, mas em geral a sua hierarquia de valores, de princípios costuma estar mais ou menos na mesma direção, costuma ser mais ou menos igual. Então, saber se relacionar bem aumenta em muito as suas chances de crescer na carreira e ser uma pessoa bem sucedida, como em tudo na vida. Se você considerar que a vida é relacionamento, tudo na vida é relacionamento, a começar pelo relacionamento intrapessoal, que é seu com você mesmo. Por isso que é importante você saber a sua hierarquia de valores. Isso é a comunicação intrapessoal. Dizer, Tamer, olha só, isso aqui não dá para encarar. Isso aqui não dá para lidar com isso. O desgaste aqui vai ser muito grande. O custo-benefício aqui não vai compensar. Nada compensa lidar com esse tipo de situação, principalmente, cara, cotidianamente. Imagina você dentro de um ambiente onde você está o tempo todo com colegas ali, com pessoas que compartilham naquele momento com você e você tendo que lidar com aquela toxicidade o tempo todo. Então, isso é comunicação intrapessoal. Cara, isso aqui não dá para mim, isso aqui está fora da minha, da possibilidade de eu suportar. Ok? Segundo o Hidalberto, que é a Renato, que é autor da Teoria Geral da Administração, se liga nisso. Um gestor gasta 80% do seu tempo em comunicação ou com comunicação. Então, imagina isso. 80% do tempo de um gestor é destinado à comunicação. A comunicação, gente, é um instrumento das relações humanas. A gente está falando de relações de trabalho. Não existe relacionamento, inclusive, de trabalho sem uma boa comunicação, ok? Então, a comunicação precede o relacionamento. Primeiro a gente aprende a se comunicar, depois estabelece um relacionamento. Sem comunicação não há relacionamento, sem relacionamento não há nada, ok? Então, como é que a pessoa que não sabe se relacionar bem, por exemplo, se liga nisso, nós estamos numa época em que se valoriza muito o trabalho em equipe, valoriza-se muito o trabalho em conjunto, a gestão horizontal, em que as pessoas estão no mesmo nível, se tratam no mesmo nível, diferentemente das gerações passadas, que lidavam com o conceito de hierarquia, embora a hierarquia obviamente ainda exista, mas essa galera mais nova valoriza muito o trabalho em grupo, valoriza muito o trabalho em equipe. Agora, olha que coisa louca, né? As pessoas valorizam muito o trabalho em equipe, mas não sabem se relacionar. Olha que coisa maluca. E por que não sabem se relacionar, gente? Porque a família é o primeiro ambiente social, é o primeiro ambiente em que a gente desenvolve habilidades sociais. Há um modelo de inteligência muito importante, que é a inteligência social, inteligência social, que é uma vertente aí, na minha concepção, da inteligência emocional. Nada mais é do que uma vertente aí da inteligência emocional. Então a família, o seio familiar, é o primeiro lugar em que a gente desenvolve habilidades sociais. O problema é que nas famílias hoje as pessoas não se relacionam, as pessoas não se relacionam, sabem se relacionar. Essa galera não aprende a se relacionar em casa. E não precisa ir muito longe, gente. A minha geração, por exemplo, as brincadeiras da minha geração eram interativas, eram interpessoais, fomentavam a relação entre as pessoas. As brincadeiras do meu tempo, da minha época de criança, de adolescência, eram coletivas. E eram presenciais, não era essa coisa virtual. Nós nos relacionávamos à Vera para valer, as brincadeiras, enfim, as interações eram coletivas e você tinha que aprender a se resolver. Resolver os conflitos, enfim, respeitar o outro, respeitar as diferenças. Eu não me lembro, sinceramente, não me lembro, eu teria que fazer um esforço para me lembrar, mas eu não me lembro de ter problemas entre os meus colegas de infância, de início, de adolescência, problemas de raça, de cor de pele, essas questões, esses preconceitos, não me lembro, cara. A gente jogava bola ali, as nossas brincadeiras, as nossas coisas, futebol de botão, o que você imaginar, enfim, de brincadeira de criança, sei lá, de 40 anos para trás, daqui de 40 anos para trás, brincava preto, branco, amarelo, menino, menina, não tinha esse problema, sabe isso? E você tinha que desenrolar, né? Claro que havia conflitos onde há pessoas, há diferenças de percepção, há, portanto, interpretações diferentes e a gente não lida com pessoas, se liga no que eu vou dizer para você. Nós não lidamos com pessoas, nós lidamos com modelos mentais. O comportamento do ser humano não é, em geral, baseado na pessoa que ele é, é baseado na percepção que ele tem, no modelo mental que ele tem. É o modelo mental que guia o sujeito na sua condução, no mundo. Então, é claro que havia conflito, mas a gente tinha que resolver o conflito ali. Hoje, essa característica, eu não vejo, sabe, nessa galera hoje, nessa geração. A geração anterior à minha, por exemplo, já começou com essa história de televisão no quarto e computador no quarto, quer dizer, hoje a galera tem tudo dentro do quarto. Se o indivíduo não quiser sair do quarto dele, ele não sai para nada porque ele tem um smartphone, ele tem um computador que ele acessa ao mundo, ele namora, ele faz sexo, tudo pelo computador. Então, essa galera não aprendeu a se relacionar. Por isso que está cada vez mais desafiante o relacionamento de trabalho, porque no ambiente profissional há uma diversidade muito grande de pessoas, diferentes, de princípios diferentes, de modelos mentais diferentes, de origens diferentes, de etnias diferentes, cara, e, claro, os conflitos tendem a ser maiores e mais em quantidade e em qualidade, costumam ser mais sérios. Então, como é que o sujeito vai trabalhar em equipe se ele não sabe se relacionar? Como é que o indivíduo, como é que o indivíduo vai compor um time de trabalho se ele não sabe se relacionar? A questão da comunicação é tão séria, eu falei agora que 80% do tempo do gestor é com comunicação, a coisa é tão séria que no meu treinamento Jornada da Plenitude, que é o meu treinamento online, os módulos 5, 6 e 7 são destinados estritamente à comunicação. Então, é um treinamento de 9 módulos, um terço do treinamento é dedicado à comunicação interpessoal, o outro terço comunicação, os outros dois terços comunicação intrapessoal. Mas, a comunicação do sujeito com o outro, eu tenho 3 módulos inteiros falando sobre esse assunto, porque comunicação a gente aprende, a gente aprende a se comunicar como aprende a se relacionar. Ainda hoje, gente, mais do que nunca, as pessoas são contratadas pelo que sabem e demitidas pelo que fazem. Isto é, as pessoas continuam sendo contratadas pelo seu currículo e demitidas pelo seu comportamento. Segundo o levantamento da consultoria de recrutamento Michael Page, 8 em cada 10 profissionais pedem, segura essa, 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Então, o que a gente, se liga, se liga na terminologia que eu estou usando, gente, não é à toa, ok? Então, de novo, 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Então, o que a gente imagina? Qual é a lógica? Que o sujeito que está em cargo de chefia, o sujeito que ocupa um cargo de gestão, um cargo de chefia, é mais qualificado, na verdade, é mais preparado. 80% dos profissionais pedem para ir embora por causa do gestor, por causa do chefe. Então, a coisa é pior do que, se o chefe é insuportável, se 80% das pessoas não aguentam o chefe, não aguentam o gestor, você imagina o sujeito que está nas fileiras de baixo. Principais motivos por quais as pessoas pedem a demissão, por causa do chefe, de novo, sensação de que o chefe não é líder. Claro, o chefe não é líder, chefe é chefe, líder é outra coisa, bicho. Líder é outra parada. Até hoje, a gente tem uma dificuldade de conceituar essas coisas, sabe? Conceito de chefe é um conceito muito retrógrado, bicho, muito retró. Mas, existe uma coisa muito curiosa no mercado hoje que a gente vai mudando os nomes, vai chamando de líder, vai chamando de gestor, para de chamar de chefe, mas as pessoas continuam se comportando da mesma forma. O cara muda o nome de chefe para gestor, a empresa acha mais bonitinho, mais politicamente correto, está mais adequado, está mais moderno, está moderno. Só que as pessoas continuam naquele velho padrão de comportamento, quer dizer, não adiantou coisíssima nenhuma. Então, a sensação de que o cara não é líder, a falta de crescimento, crescimento, assim como conexão, se ligar. Crescimento, assim como conexão, é uma necessidade humana essencial no nível da estima. Todos nós necessitamos crescimento. produtor. Então, se você está em um ambiente de trabalho que não favorece o seu crescimento, e às vezes, o que acontece? O chefe não te deixa crescer. É. O líder, o líder tem uma característica, eu não vou falar disso agora, não, o tema é outro. O líder tem uma característica de chegar junto das pessoas e ser para a sua equipe, para o seu time de trabalho, um modelo, ele é um modelo, não é aquele cara que fica mandando, ele pega junto, ele vai junto, então ele é um modelo. Nesse sentido, as pessoas se sentem motivadas em trabalhar com um cara assim, em ter um modelo assim, e esse cara serve de escada, no melhor sentido da palavra, para o crescimento das outras pessoas. O líder, de verdade, é um servidor. Ele não está, a diferença entre chefe e líder é que o chefe quer ser servido. O líder está ali para servir. São formas de funcionar, querido, querido, então, de novo, o chefe quer ser servido, o líder está ali para servir. Então, se você não cresce, se o teu gestor, se o teu chefe, enfim, como que ela chamar, não te ajuda a crescer, não faz você crescer, fudeu de caçarolher, você está no ambiente errado, viu? Porque você necessita crescimento, é uma necessidade humana, essencial, emocional. Falta de feedback, é um outro, hoje a gente falava de feedback, parece brincadeira, Monique Fernandes está aí, me fez uma pergunta hoje sobre feedback, lá no nosso canal, da galera da Jornada da Plenitude, a gente tem um canal exclusivo da turma, da turma que está fazendo a jornada, e ela trouxe uma questão sobre feedback. A gente vai falar sobre feedback no módulo 5, no próximo módulo, viu, Monique, a gente começou o módulo 4 hoje, a zero hora de hoje, a gente no módulo 5 vai falar de feedback. Cara, as pessoas não sabem o que é feedback, falta de feedback, as pessoas pedem para ir embora, porque não recebem feedback. Então, o que acontece quando o cara não recebe feedback? Ele não sabe se ele está agradando, ele não sabe se não está agradando, ele não sabe o que precisa fazer para melhorar, ele não sabe o que está acontecendo. E por que as pessoas não dão feedback, gente? Porque feedback é um instrumento de comunicação, é uma ferramenta de comunicação, e as pessoas não sabem o que é feedback, simplesmente. As pessoas não sabem e não sabem o que não sabem. Segundo o diretor da tal pesquisa, da tal empresa, Michael Page, uma gestão eficiente depende de, segura, inteligência emocional, organização, empatia, carisma e respeito pelas pessoas. Tudo isso, gente, tudo isso são habilidades emocionais. Todas essas coisas podiam ser inseridas, ser classificadas como inteligência emocional ou inteligência social, como você quiser. Não são habilidades técnicas, você não aprende isso na universidade, você não aprende isso em nenhum ambiente técnico. Isso você aprende em treinamento comportamental, isso você aprende em ambientes que ensinam o sujeito a se comportar adequadamente. Isso você aprende, isso você desenvolve a começar pelo autoconhecimento. Então o que é o autoconhecimento? É a comunicação do sujeito com ele próprio. Se a pessoa não sabe se comunicar com ela própria, claro que ela não tem condições de se comunicar com as outras pessoas adequadamente. Queridão, eu estou falando de relacionamento de verdade, eu estou falando de relacionamento com pessoas com quem você vai dividir a vida ali no trabalho. É diferente de você falar, ah, fudência, isso é outra coisa. Isso você pode ser uma ostra, pode ser um réptimo e você consegue fazer. Mas as relações duradouras, duradouras, as relações que você estabelece o tempo todo, elas dependem de um grau de autoconhecimento significativo para que você desenvolva as outras competências. Estudos da Robert Ralph International, consultoria de RH especializada em recrutamento e seleção, as principais causas de demissão no Brasil são, agora não é o sujeito que pede demissão, é a empresa que manda embora. Atrasos e faltas, baixo desempenho, relacionamento ruim com a equipe, relacionamento ruim com o líder e falta de adaptação à cultura da empresa. De novo, todas essas habilidades são habilidades emocionais, todas essas habilidades são habilidades da inteligência emocional. Atraso e falta é falta de comprometimento, falta de comprometimento é uma habilidade da comunicação intrapessoal. Se o sujeito não sabe o que ele está fazendo ali, se ele não tem clareza do propósito dele, ele vai faltar, ele vai atrasar, ele não vai ter compromisso com aquilo, porque ele não é falta de compromisso com o trabalho, a gente confunde isso. Sujeito que não tem compromisso com o trabalho, o problema não é o trabalho, o problema é ele. Ele não tem compromisso com a vida dele. Ele não sabe o que ele está fazendo ali. Ele não tem clareza do propósito do trabalho dele. E aí, claro, ele não tem motivação para estar ali. Segundo dados da Hay Group, uma outra empresa de gestão de negócios, segura, o clima interno impacta em até 30% o resultado do negócio. O clima interno, isto é, relacionamento entre as pessoas impacta em 30% o resultado do negócio. por isso que é muito importante que as pessoas saibam se relacionar. Você que é empregado e você que é empregador, você tem que ter para você não correr o risco de prejudicar o desenvolvimento do seu negócio. Tipos de profissional sem noção. Eu costumo dizer sempre aqui o seguinte, nas minhas lives, que a imensa maioria das pessoas no mundo está no nível da competência, no nível do aprendizado, da consciência, da incompetência inconsciente, isto é, das coisas que não sabem e que não sabem. Então o que eu vou dizer aqui são padrões recorrentes. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar isso nas empresas, enfim, na internet. São padrões que estão, que as empresas estão cansadas de relacionar. Mas tem gente que não sabe. Há pessoas que fazem, que fazem parte desse perfil que funcionam dessa maneira e não sabem que funciona. Então é o apocalipse. Número um, independentemente da ordem. Primeiro tipo de profissional sem noção, vamos chamar de sem noção, ok? O sabão e a sabona. Quem é o sabão e quem é a sabona? É aquele que sabe tudo. Ele sabe mais do que todo mundo. Ele tem necessidade de aparecer. Ele tem um ego grande e fica se metendo no trabalho dos outros. Ele adora dar conselho sem ser convidado, sem ser solicitado. Adora se meter no que não tem nada a ver com ele, viu? A parada não tem nada com ele, mas ele se mete. Ele adora se envolver, fala demais, gosta de aparecer. Número dois, o bobo da corte. Olha, o bobo da corte, o sabão eu até seguro, cara. O sabão eu tenho uma certa tolerância com o sabão. Quem é o bobo da corte, Tamer? Talvez seja o meu lado com os canalistas falando. O bobo da corte é o rei do xiste. O que é o xiste? Se liga aí. O xiste é aquela piadinha, né? Aquela piadinha. Freud dizia que o xiste é uma forma de manifestação do inconsciente, assim como é a neurose, assim como é a livre associação de ideias, assim como são os sonhos. Então, o bobo da corte é o cara que leva tudo na brincadeira, ele leva tudo na sacanagem, ele faz piada com tudo e com todos. E o interessante é que, eu estou olhando para cá, gente, às vezes, porque eu estou vindo vigiar aqui o YouTube, a galera do YouTube aqui. Então, ele acha a graça de tudo e o engraçado é que só ele acha a graça. ele faz piada com tudo, mas só ele acha a graça. E, às vezes, cara, é um burro velho regredido e fixado, um sujeito adulto no estado de ego da criança livre. É um sujeito adulto. Eu fui participar de um colóquio na Universidade de Canis do Mendes há uns meses, uma semana, duas, talvez, antes da quarentena, a convite de um professor muito querido, muito amigo meu, trabalhamos juntos, sei lá, 20 anos, e tinha lá um professor, um cara importante, cara, da UFRJ, da UERJ, sei lá, da puta que pariu, um homem velho, rapaz, 65, 68 anos, sei lá, com a cabeça branca. E nós fomos, por delicadeza do professor que nos convidou, que era o coordenador do curso, nós fomos apresentados ao diretor da escola. Você presta atenção nisso. Nós fomos apresentados ao diretor-geral da escola. Fomos lá na Toca do Leão, sentamos lá com o diretor e esse sujeito, cara, ele fazia piada de... Então, quatro homens adultos, eu, esse e outro, que de adulto ele só tinha a cara, o diretor da escola e o professor, o chefe do núcleo, o cara. E o cara de saga de brincadeira, de brincadeirinha, de brincadeirinha. O bobo, o bobo, o idiota, o bobo da corte. Eu já estava incomodado com aquilo. Uma coisa absurda, absurda, cara. Tem o fofoqueiro também, Talvez você tenha um chefe, um colega fofoqueiro, ou talvez você seja o fofoqueiro, né? Desculpa que ele não, que ele não vai falar assim com você. É aquele sujeito que adora saber da vida alheia. Porra! Ele fica fazendo perguntinha que não deve, ele fica fazendo perguntinha inconveniente, viu? Ele quer saber de tudo, ele quer saber por que é que você chegou atrasado, chegou atrasada, o teu chefe te chama lá, o teu gestor, sei lá, o teu coordenador, ele quer saber o que aconteceu, não é? Ele fica ali ciscando, ele fica arrondando, a vez dele fazer o trabalho dele, focar naquilo que é dele, ele fica pra lá e pra cá, porque nem barata voa, entendeu? Gente insuportável de ajudar. Agora deixa eu falar uma coisa pra você, que ele não querendo. Ouvir fofoca é tão grave quanto fazer fofoca, viu? Tem gente que não fala, mas adora ouvir uma fofoca. Puta! que pariu. Tem gente que adora uma fofoca. Porra, não fala nada, mas olha, adora. Então deixa eu falar pra você, gente que gosta de fofoca, gente que não tem conteúdo, cara. São pessoas que não tem. A pior coisa é você encontrar gente que é o que o único assunto que tem pra falar é falar dos outros. Claro que você vai encontrar gente assim na sua família, e aí beleza, você dá uma afastada, você encontra só nas festas, nas ocasiões especiais, nos encontros da família. Agora, porra, não trabalha todo dia, cara. Sabe? E o fofoqueiro tá ali. É o PC. O fofoqueiro é o PC. E aí ele vem fazer fofoca pra você, bicho. E você escuta, amanhã ele vai fazer fofoca de você pros outros, viu? Viu, queridão, queridão? É... Se liga nessa. Tem o falastrão. Quem é o falastrão? É aquele que fala demais. Fala pra caceta. Fala, fala. Não para de falar. Não para de falar. Não para de falar. É... E ele não faz o trabalho dele e fica atrapalhando os outros, cara. Me dá uma raiva. Eu fiz uma obra aqui em casa, né? O fofoqueiro, eu não vou falar certas coisas, mas eu não posso falar. Porra, eu fiz uma obra grande aqui na minha casa, bicho. Teve dias, sem sacanagem, eu tenho nove profissionais diferentes aqui. Ela ser raleiro, ela ser carpinteiro, ela ser pedreiro e as suas respectivas equipes, né? Mas tinha um, cara, que não parava de falar, o desgraçado. Não parava de falar. E as pessoas não trabalhavam escutando aquele miserável falar. Ah, desculpa assim o vocabulário. Cara, porra, foca, porque o cara que fala demais, ele tira o foco, ele não tem foco, né? O negócio dele é falar, 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 falar. E ele tira o foco de quem está trabalhando. Tem um ditado que diz assim, perto de quem come, longe de quem trabalha. É isso. Quando eu era criança, que eu viajava muito de ônibus interestadual, tinha uma placa assim no ônibus, na entrada. Presta atenção, eu vou dizer por que que eu gravei a plaquinha e dizer assim, abre aspas, fale ao motorista somente o indispensável, fecha aspas. Eu ficava me perguntando, quem é o dispensável? Eu achava que o dispensável era uma pessoa. Eu dizia, quem é o dispensável? Que porra? Só o dispensável pode falar com o motorista? Esse dispensável vê se é um cara importante. Eu achava isso. Se você disser isso, eu vou dizer que é mentira. Mas eu achava que o dispensável era um cara importante. Porra, o falastrão é aquele cara que fala pra caceta. Ninguém aguenta. O traíra. O traíra é o filho da puta mesmo. Viu? É o filho da puta. Ele, ele, ele faz de conta que é gente boa. Ele faz de conta que é uma pessoa sussu legal, mas ele mata a mãe pra ir ao baile dos órfãos, queridão, queridona. Ele tá torcendo pro outro se fuder pra ele assumir o lugar do outro. É, tem gente assim. Tem gente que torce pra você se dar mal pra ele assumir o seu lugar, pra ele ocupar o seu lugar. É impressionante. É impressionante. Há pessoas que estão mais preocupadas com quanto você ganha do que com quanto elas ganham. Isso é incrível, né, cara? Você chegou agora, olha, eu vou dar uma dica pra você, pode ser que você seja essa pessoa. O cara chega lá na sua empresa, você tá lá há 30 anos, 20 anos, ok? No mesmo lugar, há 20 anos. E aí chega alguém e esse alguém é promovido, sei lá, seis meses depois. Ao invés de você ficar com raiva da pessoa que foi promovida na sua frente, com seis meses de empresa, você pergunte pra você mesmo, por que é que eu não fui promovido ou promovida? Por que é que essa pessoa que chegou foi promovida na minha frente? Provavelmente ela tem qualidades comportamentais que você não tem. Ou a ausência de problemas comportamentais que você apresenta. Isso é muito provável, viu? É muito provável. Porque ela foi contratada pelo mesmo rigor técnico que você também foi. Então vocês estão ali, não é? No mesmo departamento. Por que ela é promovida e você não? Provavelmente questões comportamentais. Ao invés de ficar puto com o outro, ficar aborrecido com o outro, ficar com raiva do outro, pergunta pra você mesmo, por que a pessoa foi promovida e eu não? E tem um contador de história, né? O contador de história é foda. Então a pessoa que trabalha comigo, que eu já falei pra ela de 50 vezes, que eu vou dar baixa na carteira dela, eu vou contratar ela como contador de história, contador de história. É claro que é uma brincadeira que eu faço com essa pessoa. Quem é o contador de história, gente? A gente podia chamar de vitimista. Eu não quis chamar de vitimista pra não ficar deselegante. Eu contador de história. Eu contador de história do sujeito que adora desabafar com os outros. Ele adora falar da própria vida, viu? Ele fala dos problemas. Ele chora as mágoas dele. Ele tá sempre na merda, sabe? Ele tá sempre fodido. Ele tá sempre na pior. E ao invés de ele ficar quieto, ele fica propagando aos 400 que ele tá na pior, sabe? E provavelmente pra que as pessoas fiquem com pena dele, né? E ele acha que isso vai ajudar em alguma coisa, que isso vai contribuir de alguma maneira. E não é o caso. Então, de novo, as pessoas não estão no seu trabalho pra ficar ouvindo as suas mágoas, o seu chororô, o seu... Percebe? Vai pro psicólogo, né? Falar, cara. Sabe? Se você tem alguma coisa pra falar e dividir com alguém, divide com a sua mãe, né? Aluga o ouvido da sua mãe ou aluga o ouvido do psicólogo, né? Paga um psicólogo, um profissional, um terapeuta qualificado pra te ouvir. Pra ouvir as suas mágoas. Não é o colega de trabalho. O colega de trabalho não tá ali pra isso. Então, e eu sugiro que você também não ouça, né? Não dê abertura pra esse tipo de comportamento do outro. Tem também o puxa-saco. Puxa-saco, todo mundo sabe como é que é. Puxa-saco é aquele que vai sair pra almoçar e ele diz assim pro chefe, Sr. Fudêncio, tô indo almoçar. Se o senhor espirrar, saúde, ok? E se quiser almoçar comigo, eu tô pagando almoço. Ele não quer saber da equipe, ele não quer saber do time, de time, ele quer saber de porra nenhuma. Ele tá de olho no chefe. Tô de olho no senhor. Ele tá de olho no chefe porque ele acha, né? Aquela coisa infantil, aquela estrutura emocional infantilizada de que puxando o saco do chefe, ele vai conseguir galgar novos e melhores patamares. Essa época já passou. Só se o seu chefe for um idiota emocional e é possível que seja. Se você considerar que 80% das pessoas perdem na emissão por causa do chefe, então a gente não sabe o que é pior, né? Enfim. Tem o azarento. Quem é o azarento? Eu podia botar o lazarento. O azarento é aquele que reclama até de dinheiro novo que é ruim de contar. Ele só vê o lado ruim das coisas. Ele só vê o lado ruim das pessoas. Ele vê alguém sendo chamado pelo chefe, sendo chamado na sala do chefe. Ele não pensa assim, porra, o Flano pode estar sendo convocado ali pra ser convidado pra um projeto legal, pra receber um aumento, pra receber um convite, uma promoção. Aí eu digo, ih, é, o cara chamou ele lá e tá fodido. É assim, o azarento é assim. Ele vê o lado ruim das coisas. Então você não pode, preste atenção, queridão, queridona. Você não pode dividir a sua vida com uma pessoa dessa. Cala só. Entendeu? Todas essas questões aqui, muitas delas, se não todas, são lepras da linguagem. O africano tem um conceito que é muito interessante. Quem fala demais sofre de uma espécie de lepra da linguagem. Então você não pode dividir a sua vida com gente assim, com gente azarenta e lazarenta que fica urubuzando as coisas e vendo o lado ruim das coisas, ok? Tóxico, cara. O tóxico é aquele indivíduo que adora competir. Ele tá o tempo todo competindo. Ele coloca uns contra os outros pra se beneficiar do caos. Eu trabalhei numa empresa assim, que administrava sob conflito. Ela colocava as pessoas umas contra as outras. Havia pessoas no grupo. Eu tô falando da gestão da empresa. A gestão, o modelo de administração era esse. Era uma administração predatória que adistava pelo conflito. E havia pessoas no grupo que se beneficiavam do caos, se beneficiavam do conflito. Então, cara, o ambiente é um inferno. As pessoas vivem estressadas, as pessoas vivem num ambiente muito ruim, doentes emocionalmente, doentes psicologicamente. Alguns adoecem fisicamente, por que aconteceu comigo, com pessoas que são... Olha, queridão, queridona, a competitividade é de muita toxicidade, ok? A competição enfraquece e divide as pessoas, cara. Bota na sua cabeça. Você vai ouvir aí a galera de RH, gestores, profissionais, especialistas, etc, etc, considerados especialistas, dizendo o seguinte, que a competição é necessária. Com ética, claro. Porra, o cara fala isso e tá de sacanagem, né, cara? Se você não... A gente partir do princípio de que a ética é irrelevante, a gente não precisa nem conversar. Aí os caras dizem assim, competição é saudável com ética. Pra mim, a competição é sempre nefasta, é sempre ruim, é sempre prejudicial, a competição sempre, sempre, a vida inteira, a não ser que você volte lá para os primórdios, né, quando o ser humano ainda era outra coisa que não o que a gente é hoje, tá certo? Então, um ambiente muito competitivo, um ambiente que as pessoas ficam umas contra as outras, umas competindo contra as outras, uma dando rasteira na outra, uma dando bola nas costas da outra, porra, não é possível que ainda um gestor, um profissional sério, um profissional qualificado, um profissional do século XXI, acredite na competição como forma de governo e como forma de funcionar. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar nisso. E o décimo perfil que eu faço questão de colocar aqui é o abusador, cara. Nesse não dá para fazer graça, né? Então você tem pessoas que praticam assédio moral e assédio sexual. Algumas pessoas são mais expostas, são mais sujeitas, são mais... A palavra não é essa. Nem exposta, nem sujeita. São mais... vulneráveis, também não é a palavra certa. Enfim, há o abuso, ok? Qualquer que seja, seja sexual, seja moral, psicológico, especialmente as mulheres. Então a mulher é vítima frequente de assédio moral e de assédio sexual. Então, queridão, queridona, presta atenção. Assédio moral é coisa de polícia. Assédio sexual é coisa de polícia. Assédio moral, você vai lá falar com o teu chefe, enfim, leva para... Para as pessoas que estão em nível de chefia, gente que manda, de fato. Agora, se a questão é assédio sexual, polícia é caso de polícia, cara. Não pense duas vezes. Não discuta. Essas coisas são casos de polícia. Não tem outra maneira de lidar com isso. Dicas para lidar com um profissional sem noção. Número um, deixa a pessoa saber que você sabe com quem está lidando. Faça com que a pessoa saiba que você não é bobo, você não é boba. você sabe com quem está lidando. Você sabe o perfil dele, você sabe o perfil dela, você sabe o tipo de gente que ele é, o tipo de pessoa que ela é. Quando eu digo que ele é, que ela é, no sentido do comportamento dela, né? Eu disse agora há pouco que nós não lidamos com pessoas, lidamos com modelos mentais. Modelos mentais geram comportamentos, governam comportamentos. Mantenha uma distância de segurança, ok? Haja com sobriedade. Não significa que você vai ser antipático, vai ser antipática, vai ser uma pessoa encapsulada, não. Seja gentil, seja educado, seja educada com todos, com todas. Mas mantenha sobriedade, mantenha com elegância uma distância de segurança, ok? Faça o seu trabalho, dê o seu melhor que as pessoas vão respeitar você. Se a coisa evoluir, eu, Tamer, olha só, eu gosto muito de chamar o sujeito e dar um feedback à pessoa, ok? Problemas de relacionamento, cara, eu resolvo logo. Eu não deixo passar. Eu resolvo logo, porque se deixar passar, a coisa cresce de maneira tal que ela pode perder o controle. Então, eu chamo a pessoa e dou um... Agora, eu sei dar feedback, ok? Tem gente que não sabe. Tem gente tanto... Tem tanto assim que há pessoas que chamam o feedback de crítica e não sabem a diferença de uma coisa para a outra. Acham só que é uma questão de... Acham só que é uma questão semântica. E não é. Há muita diferença entre feedback e crítica, ok? Tem técnica para você dar feedback. E tem técnica para você receber feedback também. Para você aprender a receber feedback. Então, eu considero o feedback um gesto de amor e consideração ao próximo. Eu considero o feedback uma puta ferramenta, uma puta ferramenta de gestão e autogestão, inclusive, viu? E autogestão, inclusive. Então, cara, pode ser que a outra pessoa, tudo o que a gente está dizendo aqui, com exceção do abusador, com exceção do filho da puta, como é que eu chamei o filho da puta? Traíra. Com exceção do traíra e do abusador, todas as outras, muito provavelmente, a pessoa não sabe que não sabe. A pessoa tem um padrão que não sabe. Que era o caso, eu tenho certeza, do retardado. Estou falando. Você me perdoa o vocabulário, gente? O retardado que estava lá comigo, eu não coloquei. Ele era um retardado. De 65, 68 anos, sei lá. Enfim. O cara não sabe, o cara é bobo, ele não sabe. Ninguém nunca falou para ele. A mulher dele não falou, os filhos não falaram, os colegas não falam. Porque, olha que velho. Se sente constrangido, se sente... Enfim. Eu vou e falo. É claro que eu vou dizer para ele, o retardado, vem cá, você... Não é isso, né? De novo, precisa saber fazer, mas eu falo, tá certo? Em último caso, cara, você manteve a distância de segurança, né? Você deu um feedback honesto para a pessoa. A coisa não funcionou, leve o assunto ao conhecimento da gestão, ok? Isso é muito importante. Também, mas o problema é com o gestor, ou é com o dono da empresa. Às vezes o dono da empresa... Aí não tem jeito, você tem que ir embora, cara. Você está em uma empresa, cara, que a gestão funciona dessa maneira, você vai fazer o quê? É uma política da empresa? Você vai fazer o quê? Você vai ficar ali? Quinta dica. Além de qualificação técnica, queridão, queridona, procure desenvolver habilidades interpessoais. Isso a gente aprende. Do mesmo jeito que a gente aprende a andar, que a gente aprende a falar, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a desenvolver, a estabelecer relações proveitosas, duradouras, saudáveis. Isso a gente aprende. De novo. Da mesma forma que aprende a andar e aprende a falar. Dica extra, se liga. Todos os problemas de relacionamento são falhas de comunicação? São falhas de comunicação. Claro, indiscutivelmente, ok? Uma comunicação eficiente e resultados eficazes. Relacionamentos eficazes. Ponto. Essas questões que a gente trouxe, esses perfis, esses dez perfis de profissionais sem noção, vamos chamar assim, são manifestações do ego. Tem a ver com a necessidade de reconhecimento, necessidade de lucro, dinheiro ou poder. ou tudo junto ao mesmo tempo agora. Coisas do ego. Então vamos lá. Quando você está presente, quando você tem foco, quando você está concentrado inteiro e inteira naquilo que você faz, quando você é uma pessoa inteira, a sua presença já mexe com as pessoas. Eu não sei se você vai conseguir entender o que eu estou dizendo, queridão, queridão. Uma pessoa de presença, o que é o estado de presença? É estar aqui e agora, focado na minha, focado no que eu estou fazendo agora. Isso significa que toda a energia da pessoa está concentrada aqui e agora. Isso é muito poderoso. Porque em geral, as pessoas estão com foco ou no passado ou no futuro. Em geral, as pessoas estão no presente, vivendo o passado ou vivendo o futuro. No presente. Elas já não estão vivendo o presente. Em geral, é o que acontece. Então o que se dá? A pessoa está fragmentada, a energia da pessoa está fragmentada. Em geral, as pessoas funcionam assim. As pessoas não conseguem olhar nos olhos das outras, queridão, queridão. Se você tem presença, experimenta em fazer isso. Olha no olho do outro para ver se o outro não treme. As pessoas tremem. Você percebe que a pessoa treme na base. É uma coisa doida isso. Quando você está presente, quando toda a sua energia está concentrada, quando você está inteiro no que faz, quando você está inteiro na sua vida, quando você está inteiro no seu trabalho, você transcende essas questões do ego. Quando você transcende essas questões do ego, você desarma o outro. O outro não vê em você perigo. O outro não vê em você risco. o outro vê em você uma pessoa diferente. Ele não sabe o que é. Ele não sabe explicar porque ele não sabe que não sabe não sabe porra nenhuma. Se ele soubesse, não funcionava o jeito que funciona. Mas ele percebe em você uma pessoa diferente. Ele percebe em você uma forma de funcionar diferente e ele respeita você. Por mais maluco que ele seja. A competição também é uma manifestação do ego. Pelas mesmas razões. Ou o cara está lutando por reconhecimento ou está lutando por lucro ou está lutando por poder. Em geral, ele está lutando por sobrevivência. O que a gente quer dizer? lucro. A colaboração, portanto, de novo, a competição é uma manifestação do ego. A colaboração é um instrumento do espírito. A colaboração é uma ferramenta espiritual. Por que espiritual? Não tem nada a ver com religião, cara. Espiritual porque é uma ferramenta para o bem de todos. Escreve o que eu estou dizendo a você. Vai chegar uma hora que as empresas que não operam por meio da colaboração vão quebrar, vão falir, vão acabar. Aquele que não aprender a funcionar, movido pela colaboração, está fora, vai estar fora num presente muito breve, num futuro muito próximo. A competição, nesse sentido, é uma espécie de auto-sabotagem. Ela sabota o sujeito porque, no fim das contas, cara, a competição, ela é nociva a todos, inclusive é o sujeito que está praticando a competição, a pessoa que está praticando a competição. O cara que é competivo, a pessoa competiva, também é prejudicado pela sua competitividade, a começar pelo seu prejuízo emocional e psicológico, a começar por aí, a começar por aí. E aí ela começa a infernizar o ambiente e os resultados, está provado em pesquisa, gente. De novo, empresas cujo ambiente é ruim, tem 30% de possibilidade de ter prejuízo o seu, 30% é muita coisa. Então, de novo, vai chegar uma hora que a competição vai deixar de ser uma prática por questões de inteligência, por questões de sobrevivência. Então, de novo, a colaboração é um instrumento do espírito, não tem nada a ver com o ego, você entende isso? Porque, cara, por isso que eu digo que é importante você conhecer a sua pessoa de base, eu falo isso o tempo todo aqui. Por que, também? Porque a sua pessoa de base não tem nada a ver com o seu ego. E quando você reconhece a sua pessoa de base, a sua essência, quando eu falo de pessoa de base, eu falo de essência, quando você conhece a sua essência, você aprende a identificar a essência do outro. Você sabe se você está lidando com a essência do outro ou se você está lidando com o ego do outro. Uma essência reconhece a outra, uma pessoa espiritualizada reconhece a outra. Uma pessoa espiritualizada está aqui para utilizar tudo o que puder, inclusive o seu trabalho, como forma, como meio de contribuir para com o outro e para com a sociedade. Quem está agindo, vibrando, trabalhando, vivendo no nível da essência, no nível da sua pessoa de base, está transcendendo o ego de novo. E quando ele transcende o ego, ele está inteiro no que faz e ele tem consciência de que aquilo que ele faz, por isso que ele tem motivação. E a motivação, de novo, não tem nada a ver com lucro, não tem nada a ver com poder, sabe? Não tem nada a ver com essas coisas, com reconhecimento. O cara que transcendeu o ego, ele não precisa de reconhecimento, você entende isso? Reconhecimento é uma coisa tão infantil, essa necessidade de reconhecimento é uma coisa tão infantil do ponto de vista emocional que são questões do ego, de novo. O sujeito que transcende isso, ele não está preocupado com reconhecimento no sentido da vaidade, no sentido de massagear o seu ego. Claro que eu quero receber um feedback, eu também, eu quero receber um feedback para saber se eu estou agregando valor ao meu aluno, a pessoa por quem eu faço o meu trabalho, a pessoa que é o alvo da minha ação. Então eu quero saber se eu estou dando a essa pessoa a contribuição que eu quero dar. É só para isso. Não é para mim eu sou o foda, eu sou o cara, eu não sou o cara, eu não sou porra nenhuma. Eu estou cansado de dizer aqui que eu não defendo a verdade, eu não trago a verdade, eu trago um modelo de mundo que eu acredito e que eu pratico na minha vida e na vida de milhares de alunos ao longo desses 18 anos e que funciona. É só isso. Pode não fazer sentido para você e está tudo certo. Então, cara, isso é transcender o ego, sabe? O ego deixa de fazer sentido essas questões, essas bobagens. E aí as relações, porque toda disputa é de ego, cara. Todo conflito é de ego. Quando você tem uma comunicação, se liga no que eu vou dizer, Quando você tem uma comunicação intrapessoal bem feita, quando você é uma pessoa plena na sua vida, por que os seus relacionamentos são plenos? Porque pessoas inteiras, elas não precisam nem falar, não precisam nem falar, elas se comunicam no olhar, elas se entendem. Isso é mágico, isso é louco. Os caras falam idiomas diferentes e se entendem. Porque ninguém quer foder ninguém, ninguém quer prejudicar ninguém, ninguém precisa apagar a luz do outro para fazer brilhar a sua luz. Não, absolutamente. O sujeito entende que a luz dele vai somar-se à luz do outro para ambos iluminarem o mundo e iluminar as outras pessoas. Isso é que interessa. Então o sujeito que transcendeu o ego, ele se comunica, o nível de comunicação é outro. E claro, quando ele partir para o autodesenvolvimento, que são as ferramentas de comunicação na prática, em que, claro, está no trabalho e você precisa ter instrumentos de comunicação objetivos. Vai ser uma comunicação muito melhor, muito mais fluente, muito mais, eficaz, muito mais eficiente. Anderson Alves 03 está perguntando o seguinte, é errado não ter paciência nenhuma com quem é vitimista? Queridão, a impaciência é uma espécie de estado emocional limitante, ok? Agora, claro que você vai usar a paciência de forma inteligente. Isso é inteligência emocional. A impaciência costuma gerar comportamentos inadequados, inadequados, por isso que ela é um estado emocional, ela é uma derivação da raiva, viu Anderson? Essa que é a pegada. A impaciência é uma derivação da raiva. E se a pessoa não souber usar a raiva muito, muito direitinho, se a pessoa não tiver inteligência emocional para saber usar a sua raiva, é problemático, é complicado. Eu quero, eu quero, eu estava falando ontem isso com os meus alunos da jornada da plenitude. a gente fez uma masterclass ontem, para encerramento do módulo 3 e abertura do módulo 4. Eu falava sobre isso. Nós, quando a gente tem uma jornada no desenvolvimento humano, no autodesenvolvimento e no autoconhecimento, a gente aprende a mudar, a mudar o conceito de certo e errado, de bom e ruim. Esses conceitos, eles deixam de fazer sentido para nós. A gente deixa de trabalhar com esses conceitos e passa a trabalhar com o seguinte conceito, utilidade e proveito, ok? Então, nesse caso, a impaciência, ela é proveitosa, ela é útil ou não, sabe? ela, ela, ela traz resultados proveitosos ou não. Ela pode ser útil nesse contexto que eu estou usando ou não. Útil no sentido de proveitosa, é exatamente isso. Então, para nós, errados e certos são juízos de valor. Bom e ruim são juízos de valor. São conceitos infantis para nós. Para nós, o conceito devido é isso é proveitoso ou é ou não. Isso é útil ou não. Claro que a ética está nisso aí, ok? Qualquer comportamento que não tenha integridade, que não tenha ética, não é proveitoso. Mirelle Exposito, contrata por competência e demite por comportamento. Exatamente. Competência técnica, né? contrata por competência técnica e demite por incompetência emocional. Incompetência interrelacional. Fala sobre rede social e a galera do trabalho. Marcela Maria Lima. O que você quer que eu fale, querido? Eu não entendi bem. Escreve aí que eu vou falar. Fala sobre rede social e a galera... Você está dizendo a galera que fica em rede social... Cara, a rede social, ela tem uma razão de ser, né? Tudo de novo, Marcela, se é que eu entendi a sua pergunta. Tudo precisa ser usado com bom senso. Então não dá para o sujeito ficar ali num trabalho de sacanagem na rede social o tempo todo, né? Rede social, ela tira o foco, inclusive. Você imagina, eu estou trabalhando aqui o tempo todo e eu tenho toques específicos nesses aplicativos de mensagem para saber se eu vou atender ou se eu não vou atender quando eu estou trabalhando. Então tem uma galera, a galera que trabalha comigo que sabe que não vai ficar de sacanagem me chamando à toa porque eu tenho mais o que fazer e eles têm também. Então tocou aquilo ali e eu já sei se eu vou atender ou não, ok? Eu não fico, não tenho tempo para isso. De novo, se a pessoa está inteira no seu trabalho, se ela tem noção do que está fazendo ali, se ela tem propósito no seu trabalho, se ela tem uma intenção naquilo que ela faz, ela não perde tempo com a rede social durante o trabalho, né? Porque não é hora disso, não é momento disso. Amélia Fernandes, Tamerson sua fã de carteirinha. Muito obrigado, queridona. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, muito axé na sua vida. Monique Fernandes, figuraça. Porra, eu lido com qualquer sem noção desses, menos com traíra. É muito louco, né, Monique? Porque há pessoas cujo padrão de... de pensamento e comportamento são para nós absolutamente inadmissíveis, né? São coisas que a gente não... Eu vou contar uma coisa para você. Eu conheci... Eu estou numa altura da vida, num momento da vida, já há alguns anos, que eu só me relaciono com as pessoas que eu quero. A vida me permite fazer isso, né? Então, eu não estou, por exemplo, inserido dentro de uma empresa, como a maioria das pessoas está. Então, quem está inserido numa empresa, é claro, está mais exposto a isso do que eu. Exposto é a palavra certa que eu fiz usar me referindo às mulheres antes. As mulheres estão mais expostas a assédio moral e sexual. As pessoas que estão em empresas aí, né, alocadas em empresas, estão mais expostas a lidar com gente de todo tipo. Eu não. Eu, em função do meu trabalho, da minha carreira, da minha vida, eu lido só com as pessoas que eu quero, né? Eu tenho a felicidade, na maioria dos casos, de atrair as pessoas que estão alinhadas com isso, estão alinhadas com o que eu quero. Então, você veja, quando eu estou nos meus treinamentos, é que eu estou lidando com gente de fora, com gente que está chegando aqui. Mas cada vez mais chega gente melhor aqui. O perfil do meu aluno hoje, do ponto de vista da ética, do comportamento, da consciência, é muito melhor do que 20 anos atrás. E não é por causa deles, é por minha causa. Então, hoje, eu acredito que nas relações humanas os femininos se atraem. Então, hoje, as pessoas que vêm, hoje não, já há muito tempo, as pessoas que vêm são muito alinhadas com o que a gente acredita. Quando não é o caso, a pessoa nem fica. A gente está com uma turma na jornada aí, cara, uma turma grande, porra, que gente linda, bicho. Sabe? Que gente querida, gente muito querida. Tem gente que já é aluna há muito tempo, já fez outros treinamentos mesmo e tem gente que nunca fez nada. Chegou aqui em uma semana, entrou para a jornada, está fazendo a jornada, enfim, gente muito querida, sabe? Então, quando eu tenho que lidar com essas coisas, Monique, com uma galera diferente, eu estranho muito, sabe? E eu nem fico, né? Eu nem fico. Eu nem fico. No meu ambiente, quando eu dava treinamento presencial, na época, cara, eu precisei fazer isso uma vez. Quando você pega um cara que está desalinhado com o que a gente acredita, você tem que mandar ele embora, entendeu? É o cara que vem para cá e fica assediando aluna. Manda embora, não tenha dúvida. Já fiz isso, já fiz que fazer isso uma vez. Tive que mandar um candame embora. Porque eu sem vergonha, eu vou falar de público, o que eu sem vergonha é fazer o seguinte, chegou no meu ouvido. O sem vergonha era 20 anos mais novo que a mulher dele. A mulher dele era uma mulher notável, trabalhadora, empresária, que também era minha aluna. Eu só vi uma vez, ela veio fazer um dos meus treinamentos. Ela tinha uma rotina muito doida de trabalho, eu era empresária. E esse vagabundo veio aqui outras vezes para outros treinamentos. E aí, na segunda vez que ele veio, terceira, sei lá o quê, ele começou a cantar as minhas alunas dizendo que ele estava casado com outra de pena da outra, que a outra era 20 anos mais velha do que ele. Que eu não sei o quê, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Aí eu falei, porque ele não estava, no dia que o negócio chegou no meu ouvido, ele não estava no salão. Eu mandei dizer a ele, se você aparecer aqui de novo, você some daqui, se você aparecer aqui de novo, eu vou ligar para a sua mulher e eu vou dizer para ela que você anda aqui cantando as minhas alunas dizendo que ela é doente. Não é porque eu sou fofoqueiro, eu não estou enquadrado no perfil dos 10, dos quais não é fofoqueiro, não. Eu só não posso admitir um vagabundo desse aqui no meu ambiente. Porque as pessoas que vêm aqui são indicadas, bicho. A imensa maioria dos alunos que estão no meu salão é gente indicada por outros que vieram. Então são famílias inteiras que vêm fazer treinamento aqui no Tânia. Eu vou permitir um vagabundo desse aqui? Assediando o aluno a mim? Não vai assediar, não vai. Nenhuma importância. Aqui não. Então eu tive que fazer isso uma vez, sabe? A gente, em geral, a gente tem atraído uma galera muito legal. Camila Batista, isso é carência? Sempre tive essa dúvida. O quê, Camila? Isso o quê, exatamente? Você está falando do vitimista? É, pode ser. Pode ser carência. A carência você resolve no consultório, né, querido? Ou com autoconhecimento. Mirelle Exposito. Costumo dizer que colaborado se promove devido ao comportamento. Pô, a Mirelle é gestora de uma grande empresa e há muitos e muitos e muitos anos. Está acostumada a lidar com todo tipo de perfil aí. E é exatamente o que ela está dizendo aqui. Quer dizer, o cara que é colaborador, falta um R ali, acho que é isso que ela está querendo dizer. Costumo dizer que colaborador se promove devido ao comportamento. É exatamente isso. Ele se destaca. Ele tem uma maneira diferente de funcionar. Ele tem uma outra vibe, sabe? Tem outra pegada. E, claro, ele se destaca da boiada que está ali, né, funcionando no padrão. Linda.rosa731. Infelizmente, tem muitos chefes sendo idiotas emocionais. Tem, queridona. Eu costumo chamar de analfabeto emocional para ser um pouco mais, digamos assim. Como lidar com o chefe gestor psicopata? Queridão ou queridona, olha só. Psicopata é um doente psiquiátrico, né? Esse cara não pode trabalhar, né? Então, eu estou crendo que você está usando o psicopata como uma forma alegórica de se referir a essa pessoa. E aí, eu preciso entender qual é esse comportamento, né, cara? Se esse cara é maluco, né? Enfim, sei lá, tem um comportamento inadequado, você precisa falar com quem está acima, conversa com ele, né? Tudo que eu disse aqui. Dá um feedback a essa pessoa. E, se necessário, vai a quem está acima dessa pessoa na hierarquia da parada, né? Se o chefe psicopata for o dono, aí não tem o que fazer. Corre, bicho. Porque maluco, quem tem que lidar com maluco é psiquiatra, viu? Não é outra pessoa. Eu não lido com maluco e nem lido com palhaço. Eu não fico batendo palma para palhaço, que é a história do que eu falei ali, do bobo da corte, entendeu? Eu não bato palma para palhaço. Assim como eu não sou o Harry Potter, eu não sei fazer mágica, viu? Então, o cara que chega aqui achando que eu vou fazer uma mágica e mudar a vida dele, eu não sou o Harry Potter. Camila Batista, como lidar com o bobo da corte? Acabei criando uma barreira na nossa relação. Na minha com você, queridona? De novo, eu chamaria essa pessoa, né? Se nós temos que conviver, se de fato essa pessoa faz parte do ambiente e tal, eu vou chamar a pessoa e vou dar um feedback a ela, vou dizer. Aí tem que saber fazer, viu, Camila? De novo, feedback é uma técnica que eu trato, que eu ensino, que eu trabalho, no quinto módulo da Jornada da Plenitude, que é o meu treinamento online. Então, a Jornada da Plenitude, para você que não sabe, é a reunião de todo o conteúdo dos quatro treinamentos presenciais que eu tive ao longo de 18 anos de trabalho. Eu peguei todo esse conteúdo, todas as vivências e exercícios que poderão ser adaptados e trouxe para o ambiente digital. Então, a Jornada da Plenitude, hoje, é o meu treinamento pré-requisito para qualquer outra coisa. Uma pessoa me pediu mentoria aqui individual. Mentoria individual só para quem fizer a Jornada da Plenitude. Qualquer iniciativa aqui conosco é com pessoas que já fizeram a Jornada da Plenitude. Se você tem interesse, se liga, fica de olho para o próximo lançamento da Jornada e clica aí no link da bio. Depois, você vai ter uma lista lá de links, você vai ver lá a Jornada da Plenitude. Clica lá para você se informar. Então, eu chamo o Bobo e falo, Bobão, está demais, está demais. Cresce, cresça, cresça e apareça. Está muito, está demais. Tem que saber fazer. Cristiano Siol. Mestre, falando em fidelidade, quais devem ser os propósitos e as características dos melhores relacionamentos em qualquer local? Queridão, olha só. O propósito, quem define é a pessoa que está no relacionamento, ok? O meu propósito na minha relação com a minha mulher é diferente da minha relação com meus filhos, que é diferente da relação com os meus alunos. Meus alunos e alunas. Eu não posso me comportar com uma aluna como eu me comporto com a minha mulher ou como eu me comporto com a minha filha e não posso me comportar com a minha filha como eu me comporto com a minha mulher e vice-versa e assim vai o bonde. Então, há propósitos diferentes, ok? Mas o propósito, ô Cristiano, precisa ter integridade, precisa ter ética. E o propósito, se liga numa coisa que eu vou dizer para você, talvez seja desafiante entender isso assim. O propósito é sempre uma... é sempre uma... não é um comportamento, é um estado, é outra parada. Então, toda meta é sustentada por um propósito, toda ação é sustentada por uma intenção. Propósito, leia-se intenção, ok? Então, todo relacionamento é ação, é sustentado por uma intenção. Então, o dono da intenção é quem se relaciona, ele precisa saber o que ele está fazendo ali. Viu, queridão? Por isso que, primeiro, antes de me relacionar com o outro, eu tenho que ter uma relação interpessoal bem feita. O que é relação interpessoal também? Autoconhecimento, comunicação do sujeito com ele próprio. porque quando eu tenho uma comunicação intrapessoal estabelecida, eu sei o que é o que eu quero da minha relação com o outro. Quando eu não tenho autoconhecimento, quando eu não tenho uma comunicação intrapessoal bem estabelecida, eu não sei o que esperar, eu não sei o que eu quero logo, eu não sei o que esperar da minha relação com o outro. É por isso que as pessoas confundem, às vezes, relacionamento de trabalho e relacionamento pessoal. Então, o exemplo que eu dei aqui, me comportar com a minha mulher, com a minha aluna, com a minha filha, então, percebe, a minha aluna é o meu ambiente profissional, a minha mulher e a minha filha é o meu ambiente familiar, mas são pessoas diferentes, são relações diferentes. Então, eu tenho que saber o que eu quero de ambas as relações para saber o que eu estou correndo, como me comportar com elas. Entende isso? Nova Era dos Pera... Xé, meu amigo, um dia me torna o seu aluno. Xé, estamos te esperando aqui. Linda.rosa731, o importante é não perder o foco, nem sua essência e caráter exato, queridona, nesse mundo de perturbados, quem tem inteligência emocional é rico. Fato. Outra dica do Tamer. Eu quero, antes da dica, agradecer muitíssimo a você que me acompanha, você que me segue nas redes sociais. Se você não me segue ainda, toma vergonha, queridão e queridona. Toma tenência. Como diziam os antigos, toma tino. Muito obrigado a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Eu sou muito grato a você, de verdade, porque assim você me ajuda a levar a minha mensagem ao mundo, você me ajuda a atingir novos corações e mentes, você me ajuda na realização da minha missão. Use e abuse das dicas do Tamer, mas, por favor, dê os créditos, ok? É muito importante. Quando você dá os créditos, quando você me marca, as pessoas me acham, me alcançam. Dica do Tamer, abre aspas, prefira a colaboração à competição, ponto. Os melhores resultados vêm enquanto construímos bons relacionamentos, fecha aspas. Prefira a colaboração à competição. Os melhores resultados vêm enquanto construímos bons relacionamentos. Valeu, gente. Valeu. Até. Grande abraço.